Galo, 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 galo! Bota suro que entra! Em qualquer lugar, todo importante! Você ganhou de 24, velho? Desde 2010 que estou na estrada com o Galo. E você joga? Eu comecei a viajar em 2012, foi no jogo Galo-Portuguesa. O estádio estava horrível, o balé estava horrível, mas foi uma das melhores viagens que eu já fiz, que a primeira vez a gente nunca esquece. O Impact é a primeira vez, né? Estar acompanhando o Galo fora do estado, a galera bebendo, zoando, cantando as músicas do Galo. Para mim foi uma experiência nova, né? Então foi... marcou bastante. O mais marcante na minha vida foi ir para a Argentina, na semifinal da Libertadores. A gente está tomando 2x0 lá dentro do estádio deles, sempre final de Libertadores. É a nossa torcida totalmente empolgada, cantando e tudo. Foi a escaravana mais top que eu já fiz na minha vida. Teve uma também em 2013, na final da Libertadores contra o Olympia, que foi inesquecível também. Porque quem estava, estava. O que a gente passou lá no Paraguai, saiu reportagens aqui no Brasil. A torcida do Olympia lá, fazendo atrocidades lá com a gente lá. Mas foi inesquecível, né? Por ser uma final de Libertadores e depois ter trago o título também, né? Graças a Deus. A polícia lá do Paraguai deixou só os ônibus das organizadas lá para trás. E mandou a gente numa estrada escura. E quando chegou, tinha torcedor do Olympia para todo lado, dando tiro nos ônibus, tacando pedra. Gente que está na estrada aí, acompanhando o Galo aí, a gente, infelizmente, está sujeito a tudo, né? Mas a gente faz tudo pelo amor ao Galo, então vamos que vamos. Primeira caravana de muitas aí. Tem uns dois anos, desde que eu fui na caravana em 2016, encontro o mesmo estágio aqui, no caso. Eu viajo desde 16 anos. Quando dá, eu vou em quase todas as viagens. Sempre eu quis, tipo, matar a vontade, entendeu? Mas, tipo, faltava tempo, entendeu? O dinheiro. Agora está sobrando aí. Sempre que tiver, eu estou agarrado aí em todos aí, ó. Mas me marcou. Foi no Maracanã contra o Flamengo, né? Por causa da rivalidade com o Flamengo que a gente tem e tal. E por ver o Maracanã lotado, assim, ser atacido do Galo cantando, ser atacido do Flamengo, foi indescritível para mim, né? Já penso no Maracanã, já penso em autos aí, ó. Curti mesmo essa vida. Eu viajei muito, jogo direto. Era no campeonato mineiro. Às vezes eu chegava na quarta, porque eu não estava trabalhando, eu ia no domingo. Quero conhecer todos os estágios do Brasil aí, se Deus quiser, com a torcida do Galo, que é maravilhosa demais. Uma sensação muito boa, né? Porque, tipo, o Galo está no coração, entendeu? Não consigo abandonar esse time, não. Com o Galo, onde o Galo estiver. Bora para mais um jogo.